E ae galera, tudo bem com vocês? Então gente, vamos estar jogando Among Us no mapa E não pense que eu gastei dinheiro com isso e tal Não, 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 eu Eu O jogo, eu acho que deu um jogo de graça pra nós, um mapa novo E pra vocês que não viram um mapa novo ou jogar Um nível que nunca jogaram Vou estar apresentando um mapa, tá bom? Bora lá Eu acho que Esse mapa aqui é só de gringo Então vamos lá Vamos no Preto Tá, ô gente, eu tô brincando Eu tô brincando Tá, bora lá Agora o dois lá Tô nem ingresso Tô nem ingresso Na moral, gente, na moral Se vocês forem Dois, assim Dois Passa 50 milhões de reais Mentira Bora, filha Bora, filha Muita Óh Graça Eu não vou fazer Gente Gente Parem, parem Vigilhar Nossa, não tinha um rosa ali Se eu matasse aquele preto Meu irmãozinho Ué, cadê o cara? É lá em cima, Bocó Não, é aqui embaixo Queria matar uma pessoa aqui Bom, gente Fala aí nos comentários Pra que serve isso Nossa, consegui entrar aqui Mano, como assim? Ei Ei Por que? Por que? Por que, Mano? Por que? O namoro Vai dar gostar Não tem gostar Entendeu? Skip então Skip Skip Vai preto 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 O cara vai falar Depois que Por um jogador Skip O Adiót Tá Uma outra Nossa, como assim? O que é aqui? O que é aqui? O que é aqui? Porra, né? Porra, gente Não conseguiu matar ninguém Até agora O que é aqui? 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 Ele não ajudou O que é aqui? 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 Cala a boca, merda, deu um empate, eu vou matar rapidão, vou matar rapidão, ai troca, mano do céu esqueci que tem tempo Fica vem, eu vou te matar, a mano vai te ferra Marrom então Marrom então Cala a boca Não sou eu Tá bom vai Trouxa, nunca vão ganhar Gente eu vou ter que terminar a vida por aqui tá bom Porque vai ficar muito longo E esse celular aqui não tem chip então não vai dar pra colocar no meu Mas eu faço a parte 2 se vocês quiserem tá bom? Só comentar ou dar like Então foi isso e eu fui Tchau 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 Tchau